Minha namorada virtual Eu fiquei com ela, a gente fez amor Eu não vejo a hora de te ver, meu amor Tenho saudade dela, que se foi e me deixou Partiu pra outro estado, e nunca mais voltou Mas é só no WhatsApp, que consola minha dor Minha namorada virtual, tenho saudade desse amor Tenho saudade das conversas, que falava meu amor Minha namorada virtual, tenho saudades desse amor Tenho saudade das conversas, que falava meu amor Eu fiquei com ela, a gente fez amor Eu não vejo a hora de te ver, meu amor Tenho saudade dela, que se foi e me deixou Partiu pra outro estado, e nunca mais voltou Mas é só no WhatsApp, que consola minha dor Minha namorada virtual, tenho saudade desse amor Tenho saudade das conversas, que falava meu amor Minha namorada virtual, tenho saudades desse amor Minha namorada virtual, tenho saudade das conversas, que falava meu amor